Fala Elite! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Social Media de Elite e hoje o vídeo tem um tema muito interessante. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês tudo que um social media precisa para começar na carreira de social media. Então fica comigo até o final, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho pra não perder nada e é isso, editor, roda a vinheta pra gente. Então vamos lá, uma das coisas que vocês mais lotam o meu direct lá no Instagram principalmente é Valter, o que eu preciso pra começar na carreira de social media? O que eu preciso aprender? Quais ferramentas eu preciso dominar? Então eu vou te mostrar e vou falar sobre elas todas hoje. Então se prepara porque esse vídeo vai ser uma verdadeira aula, tá? Vai ser um conteúdo incrível. Valter, quero começar com o social media e não sei por onde começar, vem comigo que eu vou te mostrar aqui e agora, beleza? Vamos lá, o que um social media precisa para começar, Valter? Uma análise das habilidades que um social media precisa. Vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, tá? Primeira coisa, ferramentas. Você vai ter que entender um pouco mais sobre ferramentas. Dá pra ser social media só com o celular? Até dá, mas entenda que primeira coisa, primeiro perfil, primeiro cliente que você tiver de social media que você pegar, você vai fazer o que? Você vai comprar um computador, tá? Por quê? Porque facilita. Valter, eu consigo ser social media só com o celular? Consegue. Muitos alunos meus já conseguiram, conseguem, fazem isso o tempo inteiro. 90% das atividades são feitas pelo celular. Eu também uso mais o meu celular, muito mais do que o computador. Mas uma hora o computador vai ser útil. Por quê? O social media faz design, Valter? Não necessariamente. Alguns fazem, mas não necessariamente, não é uma regra o social media fazer design. Mas existem várias ferramentas, inclusive algumas ferramentas que só funcionam no computador, que é o caso da Tracto, Content Drips, algumas ferramentas que vão te ajudar a criar design, já mais, quase que automático, sabe? Tipo design já pré-pronto, que você só vai encontrar nos sites e é computador, tá? Então, vai facilitar pelo computador. Dá pra entrar pelo celular, mas é meio complexo. Segunda coisa, social media faz tráfego? Faz. Alguns social media fazem tráfego, sim. E esses social media que fazem tráfego, tá? Esses social media que fazem tráfego, é importante você entender isso. Eles precisam entrar no business manager, no gerenciador de anúncios ali do Facebook e tal. E pra isso, eles vão precisar de um computador. Porque o computador, ele é uma ferramenta muito melhor de mexer lá dentro do que no celular. Você tem até alguns aplicativos, tipo anúncios, gerenciador de anúncios do próprio Facebook no celular, mas não faz metade das coisas que o gerenciador de anúncios do computador faz. Então, você vai precisar sim, tá? Escreve. Escreve bastante. Então, tá, você consegue escrever tudo pelo celular, mas uma hora o computador vai ser bom também. É estrategista. Aí você vai ter que criar mapas mentais, planilhas, essas coisas. E aí você vai vendo essas necessidades. Inicialmente, dá pra eu começar, Valter, com o celular? Dá. Mas eu tenho que procurar uma melhora pra mim. Uma das coisas que procurar melhor é realmente ter um computador, correto? Vamos lá. Seguindo aqui adiante. Por que ter um PC? Primeiro que você vai ter que fazer atividades como design, gestão de anúncios, disparos de e-mail, planejamentos, copies e textos mais longos, melhores pesquisas de referência, se analisar concorrentes e tudo isso, você faz mais pelo computador, tá? Precisa ter um celular bom? Essa é até uma pergunta legal. Antes de ter um bom computador, você vai ter que ter um bom celular. Então, a primeira coisa que você tem que investir é num celular bom. Porque 90% das ações que você vai fazer é pelo celular. Então, num celular bom, você consegue fazer design, você faz relacionamento, gestão de saque, respostas de comentários, edição de vídeos simples, edição dos reels, edições de fotos, artes rápidas, conteúdos rápidos. Então, esse tipo de coisa vai ser tudo feito no celular. E é a maioria das coisas que entram nas redes sociais. Então, é importante você saber disso aí também, tá? Valter, e quais são as habilidades necessárias que eu preciso adquirir para começar a ser um social mídia? Vamos lá. Primeira, organização. Social mídia desorganizada é um social mídia fracassado. E como me organizar melhor, Valter? Dentro do box, eu tenho checklist de elite, tá? Pra ter esse checklist de elite, você vai ter que comprar o box social mídia de elite, que tá no link aqui embaixo, tá? Tendo o checklist, você já vai ter uma organização medonha. Outra coisa que tem no box também é o protocolo de social mídia, que é um protocolo completo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um cliente que eu atendo, que você vai ter aqui, ó, toda a rotina dele, em todos os dias da semana e tal, tudo que você precisa. Então, também tem esse modelo de protocolo aqui no meu box, tá? Aqui embaixo, tá? Outra habilidade que você tem que ter é planejamento e estratégia. Como chegar ao objetivo sem um plano bom, traçado e definido, né? Como chegar lá? Então, não tem como. Você vai ter que ter um planejamento e estratégia. Pra criar estratégia, eu uso esse formato aqui, que é o que eu ensino pros meus alunos, tá? Então, tem três pilares principais. Estratégia, produção de conteúdo e análise de resultado. Lá nas aulas do meu curso do social mídia de elite, eu mostro como montar essa estratégia. Só que um social mídia, antes de tudo, ele tem que ser um estrategista. Não vai adiantar ele ficar só criando arte, postando na rede social, achando que vai ser a grande coisa, que ele vai faturar alto. Não. Tem que ter estratégia e tem que gerar resultado. Social mídia que gera resultado é social mídia que realmente ganha bem. Criação de conteúdo. E aí, pra criar bons conteúdos, Valter, o que eu preciso fazer? Tem que ter uma planilha de gestão de conteúdo, que tem lá no meu box também. Você tendo essa planilha de gestão de conteúdo, fica mais fácil. Aí você vai buscar referências, por exemplo, lá no Pinterest, no Behance, onde for. Você vai analisar as melhores referências, vai pegar isso daí, aí sim você vai criar seus conteúdos. Outra habilidade que você tem que desenvolver é a habilidade de copywriter. O que é copywriter? Textos persuasivos, textos mais chamativos, tá? Então você vai ter que aprender a criar bons textos, bons títulos pro seu carrossel, tudo isso. E como fazer isso, Valter? Você tem que entender como funciona a dinâmica de cada uma das redes sociais e como que você vai criar texto pra cada uma delas. O Instagram, por exemplo, você tem uma legenda aí com dois mil caracteres e tem carrossel, por exemplo. Então você tem como criar mais textos. Já no Twitter não tem como. O que você vai fazer? Você vai fazer uma trend, todo post vai ser uma trend. Uma trend não, uma... É, eu acho que é esse nome, thread, thread... É porque eu não sei falar em inglês direito, mas... Enfim, é esse nome, que tem vários tweets juntos, assim. Acho que é a triad. Alguma coisa assim. Trend é do TikTok, né? Enfim, mas é mais ou menos isso daí. Então, a primeira coisa que você tem que saber é como criar textos mais persuasivos. E começar pelo básico. Valter, como é que funciona? O algoritmo do Twitter, o algoritmo do Facebook, o algoritmo do LinkedIn, o algoritmo do Instagram. Quantos caracteres, quais tipos de posts cada uma dessas ferramentas aceitam, entendeu? Então, uma das formas de trabalhar a copy que eu gosto é o método PASS. Que é o problema, agitação e solução, tá? Então você vai ver como funciona esse formato. E aí você vai ver, ó. Esse velho cavalo de guerra... Aqui eu deixo um texto só pra você entender mais ou menos como é que funciona. Mas primeiro você aponta o problema, depois você agita o leitor pra ele entender. Caraca, eu tenho que resolver isso. E aí você entrega a solução. Isso é uma forma de copy, tá? Outra forma de copy é melhoria e solução. Onde você sugere uma melhoria pra ele identificar o problema que ele tem e você já dá uma solução ali junto, tá? Outra forma é o AI, dá atenção, interesse, desejo e ação, né? Você chama a atenção, desperta o interesse, faz ali a geração de desejo e aí você faz a chamada pra ação, tá? Ferramentas que você vai precisar. Primeira, anota aí, social backers. Com essa ferramenta você vai conseguir tirar aí várias análises de contas de Instagram, enfim, das redes sociais pra você saber tomar algumas decisões. Então vai conhecer essa ferramenta. Outra, Ninjalytics, que agora é Not Just Analytics. Você vai encontrar ela por aí. E essa ferramenta também ela vai medir taxa de engajamento de perfis, um monte de coisa. Dá pra tomar bastante decisão com ela, tá? Você vai ter que dominar o estúdio de criação e o Meta Business Suite também pra agendar postagens e tudo mais no Facebook e no Instagram, tá? Você vai ter que conhecer também a ferramenta chamada Answer the Public. Essa ferramenta chamada Answer the Public, ela vai te dar ideias de conteúdo, mostrar como as pessoas estão pesquisando determinados temas pra ficar fácil de você gerar conteúdo aí, tá? Então essas são as ferramentas e esse foi um vídeo mais pocket do que você precisa para ser um social media competente e faturar alto, né? Que é um dos objetivos que nós temos, é realmente conseguir faturar muito bem sendo um social media. Então se você que tá aí do outro lado tá pensando, velho, será que eu devo ser social media? Deve sim. É uma carreira que dá pra você faturar muito. Imagina um cenário que você fecha, sei lá, 4 clientes, o valor médio de um contrato social media é 1.500 a 2.000 reais. Então imagina só que você fecha 4 clientes por 1.500 reais, 1.500 mais 1.500, 3.000, 4.500, 6.000 reais. Será que seria bom pra você isso ou não? Óbvio que seria bom, pra quem não é bom? Além disso, você também tem uma estratégia de estreia de produtos, vários produtos que você pode vender, que tem vários vídeos aí no canal falando sobre isso. Só que eu tenho uma chamada pra te fazer. Me segue no Instagram, me acompanha, porque geralmente eu faço várias aulas gratuitas e vai ser importante você estar ligado lá. Ativa lá as notificações pra você ficar por dentro de tudo. E aqui também tem um link do Box Social Media Elite, que tem um curso mais básico ali pra quem tá começando agora. Se você quiser aprender um pouco mais sobre social media, eu indico ele pra você. É só clicar aqui embaixo e efetuar a sua compra. Ele é bem baratinho, tá bom? Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. E lembre-se, nós somos a elite do mercado de social media. Valeu!